O que é que és? A luz que me faz brilhar na escuridão Na minha direção Tu és quem guia o meu caminho até você Graças para a galera, eu sou o DJ Matanzo Azarete Dia 27 de dezembro estarei com vocês Em Ponta das Canas Santa Catarina Fazendo uma super festa, você não pode perder E a noite estaremos gravando um flash hop Da minha música que eu acho ter para sempre Vamos nessa? Convide seus amigos E vamos nessa fazer uma grande festa Tamo junto, Deus abençoe E a noite estaremos gravando um flash hop